Olá, convido você para acompanhar a leitura do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, que muito sofrera nas mãos de muitos médicos e gastara todos os seus bens sem encontrar nenhum alívio, ainda piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e por trás tocou-lhe na veste, pois dizia, se ao menos eu tocar, nem que seja nas suas vestes, ficarei curada. E logo estancou o fluxo de sangue e ela sentiu no corpo que estava curado do seu mal. E Jesus, sentindo logo que saíra dele uma força, voltando-se para a multidão, disse, quem tocou as minhas vestes? Os discípulos diziam-lhe, vês que a multidão te comprime de todos os lados e dizes quem me tocou? E ele olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, receosa e a tremer, sabendo o que lhe tinha acontecido, foi prostrar-se diante dele e disse toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé salvou-te. Vai em paz e fica sabendo que estás curada do teu mal. Este evento acontece enquanto Jesus estava a caminho para a casa daquele chefe da sinagoga chamado Jairo. Jairo, vendo Jesus sair do barco, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu que ele fosse lá na casa dele curar a sua filha que estava para morrer. E Jairo insistentemente pediu a Jesus. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, acontece este fato narrado. Olha só que curioso. É uma cura que Jesus não fez. É uma cura que alguém fez. Quando eu digo que Jesus não fez, eu digo que não foi por uma palavra, não foi por um ato, não foi por um comando, não foi por uma atitude que Jesus tomou. A mulher, seguindo um raciocínio que merece que a gente pense um pouco nessa forma de pensar. Ela imaginou que bastaria tocar na veste de Jesus. A disposição desse relato no Evangelho de Marcos nos obriga a pensar que tem algo mais aí. Porque são duas curas, são dois milagres que correm em paralelo, em simultâneos e que parece que fazem contrastes, parece que um destaca o outro. O meu convite é para você pensar nesse destaque. Um grande abraço. Um grande abraço.